Oi minhas princesas, geralmente quando eu gravo esse tipo de vídeo eu não apareço, mas hoje eu apareci por um motivo muito especial, eu vou mandar um beijo pra minha seguidora Meili Araújo, Meili que Deus continue te abençoando muito, sou muito grata ter você aqui, é uma seguidora super participativa, tanto aqui no Youtube como lá no Instagram, tá sempre curtindo tudo que eu posto, e que Deus abençoe muito, 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 muito a sua vida, e a vida de vocês que tá aqui me assistindo também, sou muito grata a vocês, porque se não fosse vocês, nem aqui eu estaria, então super beijo cor-de-rosa aí pra você, tá bom Meili? Meninas, eu vim gravar esse vídeo hoje mostrando pra vocês o que vai chegar na minha próxima abertura de caixa, tá, se não faltar nada, porque como eu já falei pra vocês, tô com dois representantes, esse é quatro estações das minhas amigas, tá bom? Então é um vídeo super legal, espero muito que vocês gostem, e vocês queriam ver, então o pedido de vocês é uma ordem, faço de tudo pra eu poder estar trazendo conteúdo que vocês gostam aqui, e me sigam lá no meu Instagram, que é diário da Michelle Barbie, tá bom? E bora lá pro vídeo Bom meninas, os pedidos que eu vou mandar esse e-mail vai ser da Toda Pop, né, que é o catálogo novo que tá valendo pra mim, eu gostei de algumas coisas, do catálogo normal da caixa da ações, esse aqui é o novo, tá, esse aqui não tá valendo não, só quero mostrar aqui pra vocês, Eu mandei o pacote de calçado, meu número 37, mandei um pacote de utilidade, não mandei dois porque veio muito ruim, né, então mandei só um de utilidade e um de calçado, vamos ver se vai vir, né, se não vai faltar Então vou mostrar pra vocês primeiro da Toda Pop, tá, o que que eu mandei Teve minha irmã que pediu umas duas fronhas e um tapete daqueles capachos, aqui ó, ela pediu essa fronha aqui, ó, da LOL e essa das princesas Então se não faltar vai vir na minha próxima abertura Bem fofia, né, quando o quarto da Melissa estiver pronta eu vou tá comprando o quarto da Melissa Aí vende assim, ó, o joguinho que é 69 ou só a fronha das princesas e da LOL Aí ela também comprou esse tapete aqui, ó, que ela mora em apartamento pra colocar na porta Tudo posto naquele que me fortalece por 23 reais Então vamos pra roupa, sim, eu comprei alguns looks aqui que eu gostei O primeiro foi essa blusinha rosinha, que eu gostei muito, quando vocês vêm roupa rosa, gente, pode saber que eu peço Que eu gosto muito, então eu pedi essa blusinha, ela tá por R$32,99 Eu pedi ela pra me usar com esse shortinho aqui que eu pedi, ó, tá vendo que ele tem aqui rosa Então vai combinar, ele tá por 25, aí o shortinho e essa blusinha, tá vendo? Pra me usar no dia a dia eu gostei bastante Daqui, ó, eu vou pedir esse conjunto Ai, gente, eu achei lindo Essa blusa rosinha, esse shortinho Eu já comprei esse shortinho, só que eu comprei tamanho G na época e ficou bem grande pra mim Aí eu dei paninha e eu vou pedir ele de novo, só que tamanho M E essa t-shirt aqui, ó, look bem fofinho A t-shirt tá por R$39,99 O shortinho tá por R$27,99 Achei lindo, gente, eu amo esse estilo, assim, de roupa pra mim Andar, assim, no dia a dia, sabe? Quando eu quiser sair e tal Esse aqui, gente, a Nia quis Ela gostou muito Aí eu vou pedir pra ela tá por R$27,99 É uma blusinha bem fofa, assim, né? Cara de adolescente O estilo que ela gosta Aí eu mandei Aí Eu pedi pra mim essa sainha Como vocês sabem, essas roupas, elas servem pra mim O tamanho 16 ou se não, 18 É tanto que eu tenho esse vestidinho aqui, ó A forma dele é grande É um peso a 4 estações, tá? Vai pedir essa saia pra mim aqui Então vai ser isso Vai vir dar 4 estações O pacote calçado surpreso Utilidade Essas roupas, as fronhas E tapete, tá? Aí agora o da Mais Amigas Que eu tô apaixonada, gente Eu tô apaixonada nesse catálogo Eu vou pegar um pouco de coisa agora Nessa campanha, né? Que vai E ainda na segunda eu quero pegar mais algumas coisas Porque esse catálogo, assim Foi o catálogo mais bonito que já veio pra mim da Mais Amigas Porque aí vem muita coisa rosa Muita coisa bonita Então vamos começar aqui Aqui, essa página que eu tô apaixonada Eu comprei 3 latas De 2 litros Que eu creio que vai ser grande Mas eu quero ver o material Se for bom, eu peço as outras 3 na segunda campanha É uma unidade, né? Que vende Aí eu pedi 2 Rosinha, fofinho Eu pedi isso aqui, ó Pra mim 3 latas de algum mantimento Esse aqui E 2 desse aqui, ó Tá lindo Eu ia pedir essa já Só que eu não pedi Que eu vi que no catálogo novo da Costações Havia um kit De jarra com copo rosa Coisa mais linda Então vou deixar pra pedir lá no mês que vem Então dessa página foi isso Aqui eu vou passar o catálogo Porque eu esqueci de dobrar as páginas Então eu passo aqui Tem que ver aqui Ó, eu pedi uma dessa Eu quero muito que eles me mandem a roça Porque eu gosto de colocar a comida na mesa, né? Assim, nessas vaselinhas Aí eu pedi uma pra mim ver Se eu gostar Eu quero estar pedindo mais duas Porque, nossa Eu gostei muito delas Elas me lembram muito a da Avon Eu pedi dessa Mas tem desse modelo Desse modelo Essa aqui é a maior Então vai chegar uma Se não faltar, né? Porque a mais amigas É cheia de faltar coisa Minha irmã pediu Outro desse aqui Ela amou pra colocar colar Ela prega na porta Na porta do guarda-roupa dela Por dentro E coloca colar Então aí uma dica Pra vocês, tá? Esse catálogo Tá muito bonito Eu pedi um açucareiro Ou farinheiro desse Tomara que eles não mandem a rosa Porque eu quero Pra colocar açúcar Eu queria muito Que eles não mandassem o rosa Se eu pudesse Aí é mais amigas Manda tudo rosa pra mim Porque é com aleatórias Eu sei, aleatório Eu acho que esses catálogos Podia estar colocando Pra gente poder escolher a cor, né? Porque assim Seria bom se fizesse isso Eu pedi uma colher dessa aqui, ó Pra arroz Tá por R$4,99 Gente, eu pedi essa Eu amei Sabe pra quê? Porque sabe quando você faz bolo Aí Ela é assim Achatadinha Tá vendo? Aí você guarda bolo Ela é de Um litro e cem Ó Então eu pedi essa Esse kit aqui também tá lindo, né? Depois eu vou ver Mas eu pedi essa aqui Que vai chegar Gente, olha pra quem gosta de verde Tá lindo Minha irmã pediu isso aqui, ó Eu mandei Bem legal R$2,99 Meu cachorrinho tá ali Mexendo em alguma coisa ali Que eu não sei o quê Deixa eu ver Desse aqui nada Desse aqui nada Nessa aqui nada Linha pet, ó Olha só, gente Ele tá mordendo alguma coisa ali Ele tá naquela fase de morder Ó Veio muitas Biju barata Aí as biju Eu vou deixar pra pegar Na segunda Ai, gente Eu pedi isso aqui, ó Que são frutinhas Eu pedi um E minha irmã pediu outro Tô louca pra ver É muito fofo Porque como eu faço maquiagem, né Gosto de fazer vídeo de maquiagem Eu vou usar mais no olho Do que na unha Vocês vão ver Por isso que me sigam lá No meu Instagram Pra vocês verem Tá bom Gente, eu peço pijama E nunca vem Pijama aleatório Eu peguei e desisti Ó Já usei Muito bom Pra quem tem problema De dormir Ansiedade Que quer se acalmar Muito bom Recomendo Essa aqui, mulher Muito bom Eu vou até pedir ela Depois pra mim de novo Eu quero testar essa aqui, ó Que é pra cabelo e unha Então eu vou estar pedindo depois Esse aqui também Eu já tomei Omega 3 É muito bom Podem comprar Gente, eu pedi esse tapete Eu quero pedir Três tapetes desse Então eu pedi um Nessa campanha Aí eu vou pedir outro Mês que vem E vou pedir outro Porque eu quero pôr Um aqui no meu closet Futuramente Vocês vão ver Que eu tenho um closet, tá Eu não mostrei ainda Porque eu vou esperar Essa obra do quarto Finalizar, tá Então eu vou colocar Um no meu quarto Um no quarto da Melissa E outro no quarto da Melissa Porque olha aqui pra vocês verem Tá muito barato, gente Ele é Um metro Um metro Por quarenta e três E é assim, ó Rosinha de unicórnio Então Eu vou ver como que ele é Ele vai chegar Na minha próxima caixa Se não faltar, né Tomara que não falte Aí Eu pedi essa bolsinha, gente É bonitinha Mas é muito fraquinha Muito fraquinha Gente Gente, eu amei Essa linha Tudo rosinha Aí Nessa campanha Eu mandei a toalha de mesa Que ela é rosa de flores Ai, linda Do jeito que eu gosto Eu pedi a maior Porque minha mesa É de seis cadeiras Aí na próxima Eu vou estar pedindo Esse jogo americano Eu quero a toalhinha Do microondas Também eu quero esse aqui Ó, papia Porque o meu Quando eu tiro pra lavar Lá fica sem Então eu quero um Pra colocar de reserva Entendeu Ai, eu quero esse Que isso, Luke Ai, esse aqui também Eu vou ver Porque tá muito barato Assim, eu gostei Eu quero Quase toda essa coleção Gente, o cachorrinho Tá brigando com o ursinho Ali Vocês não tem noção Eu tenho essa escova Deixa eu ver O que mais Minha irmã pediu Esse patinho aqui Ó, pra colocar a escova Eu mandei Vocês vão ver Aí na próxima Vixi Ele tá brigando Tipo o cachorrinho E foi isso, gente Que eu mandei, tá Como vocês sabem É com as estações Mais amigas Só que eu trabalho com ele Por isso que aqui Não tem os outros catálogos Aí com a Noêmia Que é meu representante Eu trabalho com os outros catálogos E é isso que vai vir Se não faltar nada Na minha próxima abertura de caixa Eu espero muito Que vocês tenham gostado Tá bom Eu amo cada uma de vocês Que Deus abençoe Cada uma de vocês Muito obrigada Por sempre estar aqui comigo Tá bom Um super beijo Aí no coração de vocês Um super beijo Codiosa Tchau 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 Tchau